Você está no canal Paulo Joga Mal e eu sou velho demais para ser feliz, então vamos falar de Nostalgia. O Mega Drive é uma força da natureza. Joguei muitos anos com ele, foi o primeiro videogame que eu tive consciência do que era um videogame e comprei controle, comprei acessório, comprei um monte de coisa. Nessa época a gente alugava jogos e o Mega foi de fato o console da minha vida, aquele console que me deu a possibilidade de jogar e jogar e jogar e ver que isso sim era uma coisa maravilhosa. Então hoje eu trago para vocês meu top 10 de jogos Mega Drive que me fizeram gostar de jogar videogame, o que não significa que outros jogos não tenham influenciado na minha carreira gamística, mas esses aqui, esses 10, são os 10 jogos que me fizeram de fato assim, porra, é isso, isso é massa demais. Então sem mais delongas, curtam aí meu top 10 jogos de Mega Drive que me fizeram gostar de jogar. Começando com Outer Beast em décimo lugar. Esse jogo é muito especial pra mim porque ele veio com o meu Mega Drive, né? Então eu lembro muito claramente de em uma das viagens que eu fazia pra ir visitar minha avó, eu passei por um magazine, uma vitrine de magazine e lá estava a caixa do Mega Drive com um demônio, uma besta, né? Um Outer Beast, né? Um bicho na capa e escrito assim, ó, foto da própria tela. Meus amigos, não tenho nem o que dizer porque eu tinha um Nintendinho, né? Da CCA na época, um top game. E eu olhei aquilo e fiquei assim, maluco, como assim? Essa é a próxima geração? Esse é o próximo salto tecnológico? E foi nesse dia que eu percebi que os blips e bloops do Nintendo, do Atari, do Odyssey tinham ficado pra trás porque a música desse jogo é incrível, incrível de verdade, tá? A jogabilidade é legal, o jogo é bem fácil, né? É bem repetitivo e com o tempo a novidade se esvai e acaba sendo assim uma coisa... Ah, beleza, é só mais um jogo. Mas se você conheceu esse jogo no fliperama, aí o negócio pega, porque é um port muito, muito, muito bom. Desde aquelas vozes do Rise From Your Grave até o Power Up, são coisas que ficam na cabeça da gente, gravadas na mente e não tem como esquecer mais. Mas, como eu disse, né, você tem que ir na fase, a fase vai se movendo sozinha, você tem que ir derrotando os inimigos e alguns lobos, lobos, eu acho, sei lá, javalis, não sei. São azuis, eles têm uma bolinha de poder e cada vez que você pega a bolinha de poder, você aumenta de tamanho e aumenta outra vez de tamanho e, por fim, você se transforma numa besta, num animal que tem outros poderes que sempre são adequados para aquele chefe que você vai enfrentar. E quando eu digo que a música é muito boa, ela realmente é muito boa e se você ouvir a música da primeira fase, tem uma surpresinha ali, né, porque você só consegue ouvir a música toda pelo sound test ou então se você não pegar todas as esferas de poder para poder fazer a fase de novo. Quando você chega lá no final, se você não estiver transformado em besta, você volta para o começo da fase e tem que jogar ela toda de novo. E aí sim, você consegue ouvir que música maravilhosa que é a do Altered Beast, o que é bizarro, mas enfim, é isso. Como eu já falei antes, esse é um jogo muito importante para mim e eu espero que vocês, se não conhecem, conheçam agora, né, joguem aí, porque assim, ele é meio bobo, é, mas para a época ele é tipo uma tech demo, né, então ele mostrava o que o Mega Drive era capaz e, meu irmão, foi lindo na época. Altered Beast, décimo lugar, é isso aí. Música 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 Próximo jogo da lista, Castle of Illusion em 9º lugar, é um jogo muito fofo, muito legal de jogar e, para mim, na época era bem desafiador. A história trata de Mickey e Minnie, né, dançando lá nos verdes campos quando uma bruxa malvada, Miss Rabel, com inveja da beleza da Minnie, sequestra a Minnie e o Mickey vai lá e tem que, né, sei lá, resgatá-la, é isso, né. A parte interessante é que você entra no jogo, no castelo e vai indo de porta em porta e cada porta é um cenário maravilhoso. Tem a floresta, tem o mundo dos doces, tem a biblioteca, enfim, é muito bonito o jogo. A música é maravilhosa, o movimento do Mickey é legal pra caramba e os efeitos sonoros, eles ficam na sua mente, né. Era uma coisa meio início do Mega Drive, obviamente, então aqueles efeitos ficam na sua cabeça, como sendo assim, os efeitos sonoros, no caso, né. Porra, isso aqui é a cara do Mega Drive, saca? Esse barulhinho é a cara do Mega Drive. O jogo tem o modo treino, né, que não é todo completo, então você só consegue zerar o jogo mesmo, se você jogar no normal ou no difícil, mas toda a interface, tudo é um movimento, é lindo, tudo é maravilhoso, parece realmente que foram animadores da Disney que fizeram esse jogo. Isso, meus amigos, é uma coisa impressionantemente importante pra época. Porque nessa época a gente tinha muito jogo da Disney pro Mega Drive e pro Super Nintendo, mas alguns deles só ficaram no Mega Drive, por exemplo, Castle of Illusion, Quackshot, o Aladdin especificamente, que a gente vai falar daqui a pouquinho dele, entendeu? Então, sim, a gente jogava isso porque lembrava das revistas da Disney, porque lembrava dos desenhos animados, e isso fazia com que a gente ficasse, meu Deus do céu, é o Mickey que eu tô controlando. De ruim mesmo o jogo tem o fato de que se você memorizar as fases, ele acaba sendo uma grande bobagem, né, ele é muito fácil se você souber o que fazer, não traz um desafio assim, de fato, difícil, mas pra quem joga a primeira vez, ele é na medida, ele é difícil o suficiente e recompensador o suficiente. Então é isso, o 9º lugar, Castle of Illusion, starring Nick Maltz. O nosso próximo jogo é um jogo que eu acho que meu irmão vai lembrar desse jogo com muito carinho, que é Joe Montana Sports Talk Football. Por que que ele era especial? Porque, gente, é só um jogo de futebol americano, que é uma coisa que eu nem entendi direito na época, hoje eu entendo, tá? Mas, assim, muito por causa desse jogo, inclusive. Não é uma coisa que eu gosto de jogar hoje, mas na época, na época, esse jogo tinha narração play-by-play, então, jogada a jogada, o cara falava, narrando com uma voz maravilhosa, assim, Ah, fulaninho entrou, o time de chute entrou, ah, fez um passe de tantas jardas, entendeu? Hoje é normal, mas, porra, no Mega Drive, na época, nossa senhora. Eu não consegui conceber como é que um jogo como aquele podia fazer uma tecnologia dessa, alguém gravar várias linhas de texto e ele ia soltando as linhas de texto na medida que você vai jogando. É óbvio que hoje a gente sabe que é bem mais simples do que parece. Mas, poxa, a gente tá falando aqui de uma criança que tinha um videogame, que tinha um cartucho que falava, narrava, a jogada a jogada. E, assim, é óbvio, né, que eu nunca entendi muito bem as táticas da NFL, então eu sempre escolhi qualquer uma e fazia a minha própria jogada, e dava certo, às vezes não dava, mas foi um jogo que me marcou demais, porque me mostrou do que a tecnologia era capaz. Então, hoje, quando eu vejo qualquer jogo de esporte, tipo FIFA, né, falando assim, ah, porra, legal isso aqui, que chamaram um dublador nacional para fazer as jogadas, né, ou um, de fato, narrador esportivo para fazer as jogadas aqui, eu falo assim, pô, mas tu conhece Joe Montana, esporte, stock, football? Então, sim, é um jogo muito importante para mim, apesar de ser só mais um jogo de futebol americano, tem essa coisa maravilhosa que é a narração, mas, de fato, é só mais um jogo de futebol americano. San Francisco set up for the extra point. It's up. Perfect. 57 seconds on the clock. O sétimo jogo é Toe Jam & Earl. Esse, especificamente, foi um jogo que me motivou a aprender um pouco mais sobre música eletrônica, porque ele é todo baseado em trilha sonora eletrônica, e você tem também um consolezinho lá, uma parte do jogo, né, nas opções, que você pode jogar um jogo musical, tipo, não é bem um jogo, né, o pessoal fazia música, usando o seu controle para fazer os samples, né, como o kick, o drum, o snare, e também as vozes, né, tipo, o Toe Jam, Big Girl. É muito bacana, mas o jogo não se trata disso, tá? Foi o primeiro roguelike, roguelite, eu não sei. As fases são procedurais. Você pode escolher um mapa fixo, com todas as fases iguais, mas o grande barato era encontrar fases que eram geradas elatoriamente. Então, a história é dois alienígenas passam pela Terra, caem no planeta e a nave se espatifa em vários lugares. Então, cabe a você encontrar as peças da nave e encontrar os elevadores para chegar na próxima fase. São fases que são sempre subindo, né, então, tipo, se você cair de um nível superior, você cai no nível anterior, tá? Então, não tem esse, ah, caí no buraco, morri, não. Você cai na próxima, perdão, na fase anterior. E aí tem que ir tudo de novo, achar o elevador de novo, etc. E nesse interim, nessa loucura que é esse jogo, né, porque você tem o Toe Jam, que é um alienígena vermelho de três pernas, e o Earl, que é um alienígena humanoide, com duas pernas e dois braços, mais gordão. Então, você tinha essa... Os dois andam na mesma velocidade, né, só que um tem mais ginga que o outro, então você tem essa separação. Muitas coisas legais, que são interações entre os jogadores, porque o jogo estimulava os jogadores, né, até ela dividia quando você se separava durante, assim, um tempo. Então, se você... Ah, foi longe demais, até ela separa, cada um joga o seu jogo. É bem bacana. E você tem que ficar de olho nos terráqueos, que são os estereótipos, né, tipo a dona de casa com o bebê, com o carrinho de supermercado, gritando, histérica, o cientista maluco, o dentista maluco, né, o cupido, que se jogar flecha em você, inverte os controles, as mulheres havaianas que te hipnotizam, os hamsters nas bolas que te esmagam, tem uma porrada de personagens para encontrar e cada um mais esquisito que o outro. É um jogo muito esquisito, muito difícil, de verdade, mas que com um pouco de paciência e perseverança, você consegue facilmente chegar ao final. É um jogo muito divertido e só está aqui nessa posição porque tem jogo muito mais legal, mas ele é um jogo muito bom. E em sexto lugar, Aladdin, da Disney. E esse foi um jogo programado pela Virgin Interactive e, assim, na moral, na minha humilde opinião, é um jogo mais legal do que o jogo dos Super Nintendo. Não pelos motivos que parecem, tá, mas eu vou explicar para vocês. No jogo do Mega, o Aladdin tem uma espada e joga maçãs, né, no jogo dos Super Nintendo, o Aladdin não tem espada e joga maçãs. É óbvio que no desenho animado, o Aladdin não tem uma espada para lutar contra os inimigos, só que o desenho do personagem nesse jogo é bastante fiel ao desenho animado que saiu pela Disney em algum ano aí dos anos 90. Então, assim, tecnicamente, né, os personagens são muito mais carismáticos e cativantes do que o jogo da Capcom e do Super Nintendo. Então, aqui você tem os personagens do desenho animado, como o Jafar, o Iago, que é o papagaio, o Gênio, a Jasmine, o Rajah, o Rajah, eu acho o nome do tigre da Jasmine, não vou lembrar agora, e o Tapete Mágico, que é exatamente igual ao do filme, né, o longa-metragem animado. E não que isso seja uma coisa assim, ah, meu Deus do céu, o Super Nintendo é uma bosta porque ela não tem esse jogo aqui, não. O jogo do Super Nintendo é muito bom, é muito divertido, só que para uma criança, na época que eu joguei, é óbvio que eu ia querer esse jogo, porque eu adorava o desenho, eu tinha o VHS, mas não me deu o VHS desse filme, né, desse longa-metragem animado. Então, para mim, faz sentido jogar esse jogo e não o jogo da Capcom. É um jogo brutalmente difícil, então as primeiras fases são legais, né, a 1, a 2, a 3. Na quarta fase, o negócio já degringola para outra coisa e fica cada vez mais difícil, cada vez mais impossível. Então, para quem tem paciência, pô, vai em frente. Para quem não tem, joga a fase 1, 2 e 3, está tudo certo, que é o que eu fiz a maior parte da minha infância, né. Zerei depois de muito tempo, de muitos anos pelo emulador, mas foi difícil, foi difícil de verdade. Mas a gente não escolhe o que a gente gosta na nostalgia. As coisas acontecem, a gente lembra do que viveu na infância e a gente acaba, poxa, isso é legal, porque eu joguei isso na minha infância. Então, sim, Aladdin é um jogo muito importante para mim, porque eu via demais o desenho animado, eu via bastante a série que passava na Cruz, né, no SBT, e também joguei bastante esse jogo, porque tudo se encaixava. impressionantemente lindo, maravilhoso, e é isso, Aladdin em sexto lugar. Em quinto lugar, ele, o maravilhoso Michael Jackson, o rei do pop em Moonwalker. Esse jogo aqui é baseado no filme, no longa-metragem do Michael Jackson, chamado Moonwalker, e ele passeia pelos cenários do filme. No comecinho do jogo, você vai no Clube 77 para cantar Smooth Criminal. É lindo e maravilhoso, as cenas de animação da introdução são legais pra caramba, as músicas são legais, né, A versão que foi feita em som de 16 bits é realmente muito incrível. O jogo não é essas coisas, ele é bem repetitivo, então você tem que ir de fase em fase, achando crianças que foram sequestradas, derrotando os bandidos, e aí quando o macaquinho sobe nas suas costas, ele te diz pra onde ir, pra enfrentar o chefe, e lá quando enfrenta o chefe, você tem a grande batalha. O que é legal nesse jogo é porque você pode não só enfrentar os personagens com os golpes normais, como com os especiais, né, então se você deixar apertado o botão de especial, ele gira, 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 quando você solta, ele joga o chapéu, né, pra frente e pra trás, dependendo da quantidade de tempo que você girou. Mas o mais legal mesmo era deixar girando até ele dançar. Quando ele dança, todo mundo na tela dança junto com ele, e no final todo mundo cai duro, morto no chão. Eu não sei porquê, sei lá, exaustão, não sei, mas era uma coisa muito bacana, e que a gente adorava fazer quando era criança. Inclusive tem uma fase, acho que a segunda fase, né, no beco lá, que é tudo azulado, que são cachorros que você enfrenta, e se você ficar girando, os cachorros dançam com você. E sempre é uma música famosa do Michael Jackson. Então quem gosta do Michael, vai com certeza adorar esse jogo. não é o jogo mais bem feito do mundo, nem é o jogo mais bem polido, então tem uns problemas ali de controle e tudo mais, de dificuldade também, né, tem uma hora que você fica meio perdido nas cavernas ali e tal. Mas, cara, para quem é fã, nada disso importa. É um jogo baseado em fanservice do começo ao fim. Então quem viu o filme Moonwalker, vai adorar jogar Michael Jackson's Moonwalker. E o próximo jogo da lista é nada mais, nada menos do que ele, Golden Axe. Nesse jogo, você escolhe entre três personagens, um bárbaro, um amazona e um anão. curioso que quando eu era mais novo, eu ia para o fliperama e tinha lá esse jogo no fliperama, saca? E assim, a música era maravilhosa, o jogo era muito bonito, era muito fantasioso, para dizer assim, né? E aí, do nada, ele aparece no Mega Drive com uma fase a mais, com os três personagens completamente ali, dois jogadores, faz o que você quiser, entendeu? As fases são maravilhosas, a música é incrível, incrível a música. Só que o jogo é muito fácil, é muito curto, como todo jogo de fliperama, no caso. Então, sim, Golden Axe é uma coisa que me lembra bastante o fliperama que eu ia jogar, fliperama, no caso. e uma sensação de que eu podia fazer o que eu quisesse, porque eu tinha o jogo em casa, entendeu? Então, isso é bem legal, é bem bacana, porque, afinal de contas, é um jogo muito bom, você tem que ir matar o DeathAdder, que é o vilão do jogo, para salvar o rei, a rainha, do seu reino, no caso. muitos inimigos interessantíssimos, tem gigantes, tem lagartos que você, lagartos são dragões, que você monta, tem amazonas, você viaja nas costas de uma tartaruga, nas costas de uma águia. Cara, esse jogo mexeu com a minha imaginação durante muitos e muitos anos, então, eu tenho um carinho muito especial por ele, sempre que eu posso, jogar o zero e o final do jogo, são os personagens saindo do fliperama e ganhando a cidade. No caso do Mega Drive, tem uma fase a mais, é mais interessante por causa disso, tem menos vozes, menos animações, menos coisas, no fliperama, os inimigos mortos ficam na fase, no Mega Drive não, mas é um porte magnífico e não tem como errar. Godinax, número 4, nossa lista. E em terceiro lugar, um jogo exclusivo do Mega, que é Road Rash 2. Esse foi um dos jogos que me deixou mais nervosos quando eu comecei a jogar, porque, pô, você está ali com a sua moto acelerando e pode, sei lá, bater nos outros? Como é isso? Roubar a arma dos outros? Como é isso? Obviamente que tem o Road Rash 1, mas o Road Rash 2, para mim, as músicas são mais interessantes, elas ficam na minha cabeça mais tempo, né? Apesar de não serem músicas muito, muito, muito boas, mas o jogo é meio travado, é meio travado, mas se você pegar um emulador de Mega e aumentar a frequência do Clock, ele fica mais suave, né? Foi muito difícil colocar Road Rash aqui no lugar de Out Run, porque Out Run também é um jogo muito importante para mim, mas assim, corrida, com uma música massa, como os dois são, né? E podendo bater nos outros, então, meu amigo, Road Rash 2 até o final. Tem pé, a sword, você consegue continuar seu jogo, as motos mais avançadas são muito, muito, muito difíceis de controlar, né? Mas é um jogo bom para cacete, é um jogo que te estimula a ser melhor, não dá para decorar as pistas, sei lá, tipo o Super Bando com GP, você decora a pista, né? É Out Run, você decora a pista, aqui não dá, porque as pistas são muito cumpridas, mas assim, a ideia da jogabilidade, de você, sei lá, cair no chão e algum motoqueiro passar por cima de você, ou você passar por cima de alguém, né? E as cutscenes, são muito divertidas, são muito legais. Então, sim, terceiro lugar, um jogo exclusivo de Mega, Road Rash 2, é a menção honrosa aqui, para Out Run, que é muito, muito, muito bacana, e Super Bando com GP, que não, não, não teve o amor suficiente para chegar aqui nessa lista, apesar de ser um jogo ótimo, eu joguei bastante, né? Mas Road Rash 2, cara, eu joguei muito mais, muito mais. É até complicado fazer isso nesse top 10, com tanto jogo bom, que ficou de fora, mas, são jogos que me fizeram gostar de jogar, e, porra, Road Rash é, nossa, é incrível. E, conforme a gente se aproxima do primeiro lugar, fica cada vez mais difícil decidir, então, eu tenho dois jogos aqui, que eu não sei qual que eu boto em qual lugar, mas, eu acho que, eu vou colocar no segundo lugar, Streets of Rage 2. Meu amigo, meu amigo, pelo amor de Deus, esse jogo, toda vez que eu pego pra jogar, eu jogo até o final, é fim da história, até eu acabar as vidas, eu não consigo parar de jogar esse jogo. As fases são icônicas, são muito distintas umas das outras, tem um set de movimentos muito, muito, muito gigantesco, você tem, assim, um golpe especial, um pulo com soco, com chute, tem duas vezes pra frente, soco, cara, as armas também, cano, cacetete, nossa, garrafa, faca, é muito louco o negócio aqui. Assim, não que o primeiro jogo não seja bom, é muito bom, mas o 2, é tão melhor, de tantas maneiras, a música do Yuzo Koshiro, nossa senhora, cara, essa música, ela fica na memória de todo mundo que joga esse jogo, é impressionante, parece Mega Man 2, se jogou, ouviu a música, vai cantar o lá, vai se apaixonar, é muito bacana. E ele segue aquela mesma fórmula de todos os Streets of Rage, ou todos os brinquedos de rua, né, que tem ali um início numa fase de rua, depois vai mudando os lugares, depois tem a fase do elevador, e por final tem um chefe muito, muito, muito difícil, mas esse jogo tem um plot twist ali, que você pode, se você estiver jogando de dois jogadores, pode jogar um contra o outro, se você discordar ainda da decisão final, no caso. É um jogo maravilhoso, eu não diria que é perfeito, porque ele é muito curto, quer dizer, não é tão curto assim, ele acho que é na medida, mas eu como gosto bastante, eu sempre vou achar ele curto, porque eu queria mais e mais e mais desse jogo. Para quem quiser começar a jogar, se não quiser jogar no 2, joga no 4, que saiu recentemente, para as plataformas mais modernas, depois vai para o 2, porque é uma experiência sem igual, é muito, muito, muito bom, e eu espero que vocês curtam tanto, quanto eu curto esse jogo. E aí E aí E finalmente ele, o primeiro lugar na nossa lista, Sonic the Hedgehog, Sonic, o ouriço, não é pouco espinho, tá gente, é o ouriço, o ouriço azul da SEGA, que é o mascote da SEGA, que durante anos, anos, foi meu jogo preferido, até que eu consegui zerar ele, com todas as Chaos Emeralds, o começo do jogo, as fases, que são, sei lá, Green Hill Zone 1, Green Hill Zone 2, aí você vai e derrota o Robotnik, nossa, eu acho que é, com certeza, é a fase, a primeira fase mais jogada, de todos os tempos, mais do que Mario Bros, mais do que Mario Bros, é a primeira fase mais jogada, a música é impressionante, o movimento é maravilhoso, um botão de ação só, um botão de pulo, e acabou, não tem mais nada, é super simples de pegar e jogar, qualquer criança consegue, serve muito bem no celular, sai o Sonic Mania, que é uma homenagem aos Sonics antigos, né, e é um, um design de personagem que eu gosto, o primeiro Sonic é muito melhor, na minha opinião, do que o segundo Sonic, o terceiro Sonic, ou do que o Sonic CD, as fases são maravilhosas, apesar do que, passando a primeira fase, as outras são meio travadas, mas a música, que eu adoro, mais do que tudo na minha vida, é a música da segunda fase, que é a Marble Zone, que, 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 cara, é muita nostalgia, eu fico muito emocionado, quando falo de Sonic 1, mais do que Sonic 2, né, muita gente prefere Sonic 2, porque, é um jogo sim, objetivamente, muito melhor, mas, pra mim, Sonic 1, é o Sonic mais importante, da minha vida, e acabou, não tem essa, tinha pro Master, tinha, era um jogo diferente, era um jogo muito gostoso, de jogar também, mas o Sonic do Mega, meu amigo, não tem nada igual, por isso, ele é, o nosso, primeiro lugar, E aí estão, os 10 jogos de Mega Drive, que me fizeram gostar, de jogar videogame, Você acha que faltou algum? Você acha que outro, poderia estar em primeiro lugar? Então, comenta aqui embaixo, lembrando que, se você gostou desse vídeo, um like é legal, se você não gostou, o dislike funciona também, pra ver mais conteúdos, desse tipo, não esqueça de se inscrever, pra não perder nenhuma atualização, e se puder, mande esse vídeo, pra alguém, que você acha, que vai gostar desse assunto, um beijo, até a próxima, e que a aventura continue! E aí E aí